Gareirinha, hoje nós estamos aqui no Midas do Ferro Velho de novo, vamos encher mais um carro E temos um comprador para o Eclipse, caramba mano, e é sinistro o comprador, pera aí Esse Eclipse vai pro Diogo Luiz Vieira, ele mandou assim E Michael, eu quero o Eclipse para eu colocar no museu e divulgar a Microsoft Customs Gostei demais viu meu parceiro, então vou botar com o capu tá, só aí você fala com o povo E passar no museu, que o capu, você coloca na parede lá o capu e deixa o motor aberto Fala que é o único do mundo do 2JZ, beleza? Tamo junto Diogo, mano, vocês querem comprar ofertinha marca a testa aí também ó, de 5 mil cavalos, fica a vontade A caminhoneta, não sei se eu vou vender ainda, mas quem sabe né, se tiver uma proposta bacana Um comentário legal, quem sabe vai embora também, beleza? Mano, tô vendendo pro Diogão, Diogão, Diogo, é isso aí, vou vender pro Diogo e tamo junto Mano, fico feliz que um dos carros nossos vão pro museu, depois coloca o nome aí pra galera ir lá visitar o museu Tá bom? Não é rapaziada? Coloquei no museu mano Rapaz, Eclipse tá indo pro museu Mano, essa semana pra mim tá uma semana muito corrida aqui na oficina E a gente tá tentando fazer projetos novos, que breve vocês vão ver aí no canal Ainda não soltei nada sobre aquele carro test soft Pra quem não sabe, esse carro test soft é um carro que eu estou fabricando à mão, tá ligado? Tá saindo mano, do papel Só que eu devo mostrar pra vocês domingo como que ele vai ficar E mano, eu acho que vai ser assim, um dos primeiros carros BRs que vocês vão tirar aqui, tá ligado? Eu vou gravar ele, depois irei soltar de novo no canal É um download pra vocês baixarem e terem ele lá Eu tô fazendo ele à mão com muito carinho, depois de 5 anos de carro mecânico A gente finalmente concluiu os cursos de Blender E tô com ajuda também, tenho a ajuda de um rapaz que tá me ajudando É, não o Ogul, ele tá fazendo um outro pra mim Que a gente vai sempre soltar A gente vai começar a fazer uma série do Midas de carros BRs mano Então assim, acho que vai dar muito certo E tô muito feliz mano, com tudo que tá acontecendo aqui no carro mecânico Não vou mostrar nada pra vocês hoje Mas creio que domingo eu mostro alguma coisa bem interessante Tá bom? Vamos lá então Rapaziada, nossa F1 GT tá aqui Eu não sei quanto que ela tá valendo Mas eu tenho muita vontade de saber A gente tem que montar um motor pra ela E temos que ir num ferro velho caçar Vamos lá Pra quem não sabe rapaziada Eu venho de uma família inteira de mecânicos Tanto de diesel, tanto de trator, tanto de carro, tanto parte elétrica Mano, envolve muito carro a minha família E eu, né, como neto também estou Mexo com mecânica só que virtualmente Ontem eu fui num dos trabalhos do meu tio, Nilsim Tá no Instagram, depois você vai lá ver Ele mexendo mano, com peças de 700 quilos Mano, você tem noção? É um, aquele trator que pega eucalipto, sabe? Eu acho muito da hora aquelas máquinas que pegam eucalipto Mano, teve uns pistões Uns pistões não, uns pinos Onde você faz a articulação do negócio Que os pistões é desse tamanho assim, mano Vale uns, pesa uns 70 quilos, tá ligado? Eu fico de cara com aquilo Quem quiser ir lá no meu Instagram Seguir a gente pra você ver Vai ficar muito da hora Vamos lá então, mano Que isso? Achei um gato aqui já Como assim, mano? É, mano Vocês lembram, mano O tanto de F1GT que tinha nesses ferros, velho Os F1GT sumiu, meu parceiro Depois que eu comprei o carro Aí não, né, jogo? Aí você tá me trolando, meu parceiro Aí você tá me trolando Poxa Olha isso, velho Olha isso Sabe por que eu tive uma ideia? Você que não me seguiu ainda no Instagram Me segue lá Microsoft Tá aqui, ó Esse nome aqui Me segue lá Que no domingo, antes de sair o vídeo Vou mostrar pra vocês o carro que tá sendo fabricado Beleza? Ó Agora é promessa e é dívida mesmo, parceiro Agora é Agora já era Vamos lá então Vou pegar aqui o mapa do celeiro Ó Eu sou a Escapu, mano Dessa joia Eu vou ter que, pelo que eu tô vendo Eu vou ter que juntar dinheiro Pra... Eu vou ter que juntar dinheiro Pra comprar o negócio, mano Ó um DeLorean, mano Que doideira Um Deorian Apesar de a gente mexer no DeLorean Eu acho que eu já mexi no DeLorean aqui no canal Não já? Temos uma Porsche aqui também, ó A gente já vem aqui caçar as peças E aproveita E já faz um bem bolado lá, né? E já faz um bem bolado lá, né? Olha, mano Um 400Z, mano Quase 400Z Tá... Tá quase bom Tá quase top Olha, achei uma parte que eu acho que eu não tinha Vamos pegar aqui Com muito sufoco a gente achou Tem uma parte aqui, mas tá quebrada, tá vendo? Olha, achamos um para-choque traseiro, mano Mas tá abacalhado Nossa, no finalzinho aqui deu até certo, hein? Mas eu vou ver se dá recuperação Eu vou levar ele do mesmo jeito Quem sabe A gente não acha o melhorzinho aqui Toda a gente ia pegar pelo menos alguma peça, mano Ontem A gente não conseguiu pegar peça nenhuma, tá ligado? Complexo Pressão meu Tô vendo um Vorfe ali Se for o original, eu vou levar Se for o original Eu vou comprar o Gorfe Gorfe Vou deixar o Gorfe legal Eu vou levar esse aqui também, vai Vamos juntar esse carro tudo de peça de ferro, véi Olha aqui pra você ver O paralelo esquerdo do traseiro do Do Prime of Fury Eu não achava esses treinos aqui, não, mano Não achava esses treinos, não Deixa eu ver o Gorfe É original Só pela envolvência Quatro cilindros Ah, moleque E é o R, tá? Ah, eu vou bagunçar isso daqui hoje Ah, meu parceiro Eu vou bagunçar Olha aí Olha como é que tá Só a capa da costela O Gorfe todo bacalhado Quantos mil tá valendo esse Gorfe? Três mil só Vai, vamos levar pro sino, né, parceiro? É ele o carro de hoje Achamos E temos peças da McLaren Beleza Já estamos aqui Deixa eu só abrir aqui a porta Porta aberta Com sucesso Daquele jeito Olha que coisa bonita Você tá maluco Vai entrar pra coleção, parceiro Que motor que eu coloco aqui? Sei não Nós temos um Gorfe R Não é um comum É um R Ah, molecote doido Vamos levar no Lava Jato ali Que tá sujo Você tá doido Põe? Tô desorientado Era pra ser um laranja Isso, é? Vamos ver Não, é um ferrujado mesmo É ferrugem Laranja ferrugem Tá ligado? Beleza Tenho certeza que você deseja Não pode, entendeu? Vamos dar uma sapecada aí, né, mano? Trabalho é forte Isso Vamos levar pro primeiro elevador E olha só Ele tá maluco Antes da gente mexer Deixa eu ver o que eu consigo fazer com aquela Com o que tenho aqui Eu só consigo restaurar este 100% Só falta ser um pedaço que eu já tenho Que eu vou ficar muito triste Já é um pedaço que eu tenho, mano Ah, tá de saca Ah, não É um tempo Beleza Para-choque Mano, olha o tamanho dele O carro é muito grande, mano Queria ver um bicho desse na vida real Só pra ter uma noção do prejuízo Oi? É grande, mano O negócio Beleza Fazer o quê? O restante eu não tenho Porta Eu tenho essa porta velha aqui É, mano Fazer um F1GT Tá difícil E, mano Deve estar valendo uma nota Do jeito que tá aqui Já deve estar valendo uma nota É um achado, né, mano? Vamos lá, então Esgotar o óleo desse bicho Ah, tá destruído, parceiro Deixa eu pegar aqui o elevador A girafa Deixa eu pegar aqui o desgastador de óleo Aqui, ó Acho que tem óleo ainda, não Tem óleo, não Tem nem cárter, mano Como é que eu tô querendo Desvaziar o óleo disso aqui, mano? Tá maluco? Tem que tirar o eixo Vou fazer o seguinte Eu já vou atirar tudo aqui Vambora, partiu Eu já vou atirar tudo aqui 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 É galera, acabamos aqui em tal Chique no último, ó, se liga Ah, moleque Tá bonita, hein? Já mexendo na suspensão toda Falta... ah não, falta colocar essas aqui, ó Mexi de nada, rapaz, tá faltando é muita coisa Tá maluco? Eu já vou atirar aqui Vou atirar aqui Já tirar também essa caixa de marca Pra gente ver o que a gente consegue colocar nesse carro Eu não tenho a mínima ideia De que motor vai entrar essa criança Beleza Descer Orfe Tirei O Gorfão vai ficar chique no último, rapaz Já tá com a suspensão zero Vou tirar aqui as portas Minha lanche do cadernal está toda errada Mexi aqui R$ 650,00 pra consertar a lataria Lataria zero Vamos lá Acabem de pintura Colocar um prime Pra breve a gente receber As tintas Nossa, tá perfeito, rapaz Tá perfeito A suspensão já tá no jeito Deixa eu comprar aqui Duas molas Comprar aqui os coxinhos do amortecedor E comprar a suspensão Beleza Comprar já a barra estabilizadora As bieletas Pra já deixar tudo no jeito Vou subir de novo Bacana Beleza Suspensão Ok Ah, moleque doido Aí A suspensão Zona No gol E já tá como Top Olha, mano Que interior maneiro É muito trampo Fazer um interior desse aqui Nossa Tá bonito Tá bonito Será que liga tudo ali, mano? Painel Deve de ligar Bacana Não tem como arrancar aqui A parte do interior Não tem Oh, aromba Beleza Que motor que eu coloco nesse carro? Ele só dá o pato cilíbrio 4x4 Ele é 4x4 O Golf é R4 Ah, é 4x4, né, mano? Caramba Que motor que eu vou colocar nele? Nem sei se cabe Deixa eu dar uma olhada no cofre do motor É bem pequenininho, né, mano? Tem um tanto ali pra trás Não vai caber um 6x4 ali, não Mano, eu acho que eu vou botar um Rotary Um Rotary no Volkswagen, no Golf Eu acho que vai ficar com um Rocco maneirão Um tempão que eu não coloco um Rotary, mano Apesar que eu nem sei botar esse motor direito Esse aqui é o problema Tem um Rotary aqui, ó, carburado Eu vou nesse Rotary aqui, mano Biturbo Rotary Biturbo Hã? Vai dar um ronquinho de RX7 Num Golf Acho que vai ser legal Vamos lá É um motor pequeno Que tem um torque grande E eu não sei nem por onde começar Isso aqui é o interessante Vou colocar essa peça aqui Carcaça intermédia Mano, se liga nesse motor É o que? Um virabrequim? Um virabrequim? Tá Beleza Eu não sei qual que são as peças Que eu encontro a esse carro Tô montando um motor, mano Desconhecido Um motorzão da Mazda Rotary Que eu não faço constantemente Aqui, ó Beleza Esse negócio aqui Deve ser o pistão Não, não é Pô, mano O rotor é aqui mesmo Coloca o rotor Tá Motor traseiro Motor traseiro Carcaça frontal Não tem nada Que dá pra melhorar, mano Esse motor não tem nada, mano É complicado você montar uma coisa Que você não conhece, velho Tá O que é isso aqui? Tô perdidão Eu sei que isso aqui é vela Beleza Vamos colocar as velas tune Quatro velas tune Beleza Eu acho que tinha que ter colocado Alguma coisa que presta ali Será que ele vai ter ronco de rotária? Bacana Esses coletores devem ter tudo Deixa eu ver Ó, coletor do bom Coletor do bom Alternador do bom E a bobina de ignição Beleza Tem uns cabos de vela aqui também Pegar Cabo de vela Vai direto na bobina Ó Ele tá tomando forma Eu acho É um motor diferente, né, mano? Eu não Ó Ó o turbão aqui, parceiro Biturbo Hum, rapaz Gordo de motor Otário Biturbo Vai Agora vai dar uma potência Dez por cento Pera aí Já sei o que eu vou fazer Vou pegar esse tubo aqui Coisa de alívio É, né? Doideira, mano Ó aí Otário Zão Biturbo Receba Caracol raivoso De um lado e do outro Ó Bacana Trilha de combustível É a flauta, né? Vou colocar aqui também uma foto Beleza Estimular Que que é isso Coletor de admissão Vou colocar também Motores novos assim, gente Eu não boto no timelapse não Porque eu também tenho que entender o que que tá acontecendo Não adianta, mano Você entrar no carro mecânico e falar Eu vou montar um motor aqui Que não entender o que que tá acontecendo, ó Isso aqui é um acelerador O ponto do acelerador Beleza Ele tem três entradas, mano Que doideira Esse motor lotado deve ser bom, mano Deve ser ruim não Deve ser bom Beleza Isso aqui, bomba de água Bomba de água não tem túnio Um carro nenhum, viu? Bomba de água ou bomba de água? Ó, eu vou tonar minha bomba de água Como que você vai fazer? Beleza Eu vejo o que que é isso aqui Esse tenta Rolamento, eu sei que não Esse contrapeso Tem um contrapeso menor? Não Vou tentar Vai que tem tunagem pra contrapeso Contrapeso Bota um contrapeso de fibra De carbono Sei lá O fibra de carbono vai ficar leve, né? Gasta Gasta muito fácil Polia Vou colocar uma polia nesse troço aqui Ó, tem uma corrente Isso é muito importante Correia de distribuição É, é Dura mais, viu? Do que correia Aquela correia normal de carro Pô, sabe o que que eu Conversando com o meu tio ontem, rapaziada Eu descobri Que agora todos os carros fabricados São correntes de comando, né? Antigamente eram Tudo correia, né? Precisava trocar Agora Todos os carros que são fabricados Platicamente Vem com corrente Tem corrente de comando Só os antigos não, né? Os antigos tem corrente Mas os novos Quase nenhum motor mais tem essa antepassada, né? Eu ia falar tecnologia Mas não é tecnologia Tecnologia é o corrente E quem começou com essas correntes Foi a Toyota, né, mano? Carro da Haylux Corolla Todos são corrente de comando Agora os outros carros também são Você vê, né? Tirou como exemplo Agora nós temos mais qualidade De motor Ou sim ou não, né? Porque eu vi um jipe esse dia Que ele desliga na hora que você para Desliga É um negócio muito esquisito, mano Eu não entendi muito essas paradas, não Imagina Você ter que estar batendo partida no carro Toda mão Ele dá partida sozinho, mano É um negócio muito esquisito, velho Pera aí Essa bomba aqui Eu acho que eu tenho ela É um negócio muito esquisito Que está acontecendo, tá ligado? Colocar aqui bomba Meu Deus do céu Ah, seis caneco Não tem de rotar aí, não Vou pegar essa daqui Pra ver, certo? Não, é V6B É V6B Bomba V6B aqui, ó Essa aqui Colocar ela também Beleza Significa, mano Que o motor não vai pra vala tão cedo, tá ligado? Tá bom? Tem umas que são untadas a óleo, né, mano? Que você não precisa nem colocar óleo Porque ela já vem untada de óleo pra sempre Seria bom, né, mano? Esse carro não dá manutenção Esse carro da Jeep que eu tô falando Que liga sozinho Esse carro parece ser descartável Sério, eu não sei Tava olhando essa tecnologia E achei muito esquisita É Tinha um cara Que tava na minha frente esses dias Que eu fui no centro de BH E que ele parava Olha, aqui é essa Jeep Ele parava com essa Jeep Aí parava num sinal, por exemplo Pra ligar ele fazia Que a gente ligava, mano Sabe? E isso deve acabar com o carro, mano Não sei Mas Não é uma coisa que é Não é uma coisa normal Tá ligado? Não é uma coisa normal Ó Liga aí no motor da criança Style Eu não sei se tá faltando nada não Porque eu conheço esse carro Vou comprar um filtrão aqui Zito, ó Filtro de óleo Não tem filtro, filtro, filtro de combustível Filtro de óleo aqui Aí Será que a A embreagem Será que a embreagem é toda igual, mano? Vou comprar aqui pra ver Vai que Vai que é, né? O bom que as embreagens aqui É tudo É mesmo igual do carro Aí Pois Aí, maneiro Cada carro, mano Tem uns Cada dia saem umas tecnologias diferentes Apesar que o rotário é um pouco mais antigo, né? Mas Eles vão também se atualizando Ó Só pra você ver Duas turbinzinhas pequenininhas aqui, mano Agora eu quero ver como é que eu vou encaixar esse carro aqui Tomara que funcione Vamos lá Então vamos pegar o bicho aqui e colocar, né, mano? Retirar o motor do suporte Ai, ai, velho Vamos lá Foi Vamos ver Não ficou feio, não Motor do rotário, hein? Ficou feio, não Bonitinho Vou comprar uma caixa de marcha decente E Vou botar um pouco na bomba, né, mano? Mas por que que aqui A volta aqui não tá funcionando Ai, não botei aqui, ó O lixo também Beleza Vou picar nesse carro um aro 20, meu parceiro Vai ficar a coisa mais linda do bonito Vou pegar esse aqui O carro fica muito feio Mano, tá bonito no todo, tá feio, mano O carter é capaz de pegar Porque Olha isso O carter tá abaixo do agregado, mano Não tem não, hein? Mas ficou muito baixo Foi ele que é muito assim, ó Também Eu não sei o que que eu tô falando Porque eu não conheço do motor Mas É isso Vou levantar ele Vou ser na parte de baixo E já botar fogo nessa bomba Vambora Já tá aqui uma caixinha de marcha maneira Vou colocar Vai ter um rompo petuliar, né, rapaziada Pronto, braço aqui Braço axial Um terminalzinho de direção Beleza Agora vamos colocar aqui o canão de descarga da criança Pegar já um pro paroxítona Motor rotário Isso Vou colocar aqui um cardã Vai ser direto, né Porque eu não tenho silenciador médico de rotário Nem nada Vou botar direto Vai ser só o cano Aí Olha lá Vai ser só o cano descendo ali Boa Ah, tá, tá Tá E tamo junto Quando é que o crente combustível tá, velho? Vai, ele era pra estar aqui mesmo Nossa Quais que não dava pra colocar a bomba Eu falei assim Não, vou ter que botar a bomba Aí Beleza A parte de baixo tá ok Acho que não preciso mexer mais nada Eu vou dar uma averiguada violenta Na parte de baixo aqui Eu não quero voltar aqui embaixo Deixa eu ver Tá tudo ok O restante é tudo lá pra cima Bateria, fluido e coisa e tal Beleza Agora nós já baixamos Queria tanto, mano As rodas BBS aqui, velho Vai picar um 020 nesse trem Que ia ficar indecente Ah, mano Eu tenho as rodas do Fiesta Deixa eu ver quantos que é 285 É quase o mesmo 255 na frente Peraí Vou colocar os 255 na frente Quero ver se atrás vai pegar Não Quero ver se atrás vai pegar Aqui ó 285 Se não pegar tá beleza Pegou ó Pai de meio É sacanagem Como é que é o nome dessas rodas Roda de Aston Martin Vou pegar aqui Comprei os pneus e as rodas Mano Vou tirar essa daqui Que não vai Não vai ajudar no que eu tô precisando Eu quero esse carro bem bonitinho Bem com detalhes em maneiro Vai ser uma roda igual Essa roda da Aston Martin Muito bonita Ainda mais com o bom Que eu acho que vai casar bacaninha Vamos colocar aqui E aí Se inscreva no canal Eu acho que vai ficar legal Suspensãozinha está chique no último As rodas estão bonitas 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 As rodas estão bonita As rodas está bonitas As rodas estão bonita As rodas estão bonitas Nós nos tratamos alguma coisa nele. Deixa eu ver se tem alguma pintura. R400 Black. Não conheço. R400 Blue. Não sei o que que é isso não. Eu juro pra vocês que eu não sei que cor que eu coloco esse carro. Branca estraga. Preto não fica aquelas coisas. Eu acho que a cor dele é mais ou menos assim, não é? Nossa, não ficou. Ficou uma cor bonita, mano. Deixem aí nos comentários. Ficou uma cor bonita? Não ficou não. Não, você não. Ficou não. É porque ele tem essas cores assim. Ah, gostei do azul. Desse azul aqui? O Motion Blue deve ter uma cor assim. Vai ser azul, tá, rapaziada? Nem foi porque eu quis. Vocês viram. Senhora Soft que falou azul, viu? Porque os meninos falam assim, ah, mas você faz só com a azul. Faz só com a azul. Essa temporada eu tô tentando, né? Colocar um verde. Colocar um verde, um trem. Mas parece que o meu olho, mano, não gosta dessas cores. Um laranja até que eu gostei. Agora o restante eu só coloco por colocar. Ficou, você tá doido? Olha lá. Sabia que tava esquecendo alguma coisa. Clipe do que aqui, minha querida? Fala pra mim. Ah, é o clipe do filtro de radiador, ó. Se for só isso, tá bom. Não, acontece. Melhor família, né? Demora uns três dias pra postar o vídeo também. Aí umas coisas esquece mesmo. Não tem jeito, né? Vamo lá. Ó, é três dias mexendo num bicho desse aqui, um bicho desse aqui, você tá brincando, né? Não. Ah lá, módulo ABS. Eu não botei a módulo ABS não, velho, no carro não, mano. Onde é que foi? Onde é que tá esse módulo? Tava escondidinho aqui, meu parceiro, ó. Ó. Beleza. Pondidinho aí, ó. Resolvemos a questão da elemência, do elemento. Bacana. Vamo lá, acelera. Quatrocentos cavalos de fábrica, né? Com o rotor, com o Rotary. Vamo ver agora. Depois que a gente clicou. Seiscentos e trinta e dois cavalos num gorfo, tá bom pra você? Tá bom pra você? Seiscentos e trinta e dois cavalos num gorfo? Tá bom, rapaz? Vamo ver quanto que esse gorfo pega. Já tava 9% já o ECU dele. Tá bonito, rapaz. Vamo levar ele ali. Não, vamo levar ele ali na garagem, nada. Aí, ó. A lenta do Rotary. Gostei. Não parece muito, mas, assim, tá bonitinho. Não é aquele jogo, Nossa, tem um som perfeito, mas é bacana. Dá pra escutar. Acho que é a primeira vez que eu escuto o Rotary. Ó. A lenta. Bora. Olha o Up já ficando pra trás. O Up nesse bão aí já fica pra trás, você. Ó o seu vengando, doutor de Camaro. Ó, ó, ó. O Camaro já não aguenta. O Camaro já não aguenta. Calma. O Camaro já não aguenta. O Camaro já não aguenta. O Camaro já não aguenta. Tá maneirão, mano. Aí, meu parceiro. Tá bonito, hein? Vamos ver quanto que tá. Golf R 2014. 76 mil. Tá o carrinho mais barato que a gente tem por aqui, hein? Ah, aproveita. E benga Up TSI. Então, esse aqui é o importante. E tá rebaixado com a Rodas de Aston Martin. Vocês querem que eu mande um somzinho? Se vocês quiserem que eu coloque um somzinho no próximo episódio, posso colocar pra vocês. Coloquei ele lá na garagem pra ver o que que pega. É, mano. Aí. Se liga no bruto. Hã? E aí? Fala pra mim. O que que você achou da indecência? É, fala que é teu, hein. Tá aí, ó. Piestinha tá aí. Temos também nossa Ford Truck. E é nóis. Eu queria ficar com ela, mano. Mas eu não vou ficar porque ela não tem um negócio que coloca aqui em cima pra revocar os carros. Entendeu? Mas é isso. Temos aí, ó. Cinco mil cavalos, seiscentos cavalos. Esse aqui eu tô com uma pega emocional com ele que tá difícil eu largar ele, mano. Mas é nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui!